Olá, meu amigo e olá, minha amiga, tudo bem? Eu tenho feito muitos vídeos, né, pessoal, da Belcarne, tá, de mudas, tá? E eu não canso de fazer os vídeos dessas plantas, porque essas plantas são maravilhosas, tá? Nós temos aqui, pessoal, uma Belcarne, que é a pata de elefante, tamanho médio, né? Um tamanho médio, temos aqui, né, tem essa planta aqui, nós temos também, essa daqui também, que coisa mais linda, maravilhosa, essa planta aqui, linda. Olha o tamanho dessa planta, muito bacana aqui, ó, essa aqui é chamada de pata de elefante, essa aqui também, ó, é chamada de pata de elefante, nulina ou Belcarne, tá? As mesmas que multiplicam por semente ou por galho que sai da planta. E aqui tem outra muda também, muito bacana essa muda aqui, ó, essa aqui também, essa mesma muda de pata de elefante também, ok? Aí, e tem, nós temos, nós temos, nós temos uma quantidade muito grande de pata de elefante, tá? E essa aqui são as matrizes que eu tenho aqui, que eu vou plantar lá no chão, pra que às vezes façam produzir sementes, pra todos vocês. Ó, o vaso, tá? O vaso todo, você pode fabricar, você nem pode fazer esse vaso, muito, muito simples, muito, muito fácil fabricar, tá bom, gente? Então, até aí, um forte abraço pra você, fica com Deus, e continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço, fica com Deus.